Música Deputada bancada CNRT, Ruso Presidente do Parlamento Nacional, atu elimina orçamento basso-sacareta no laptop. Ia segunda-ne, Movimento Aliança Malbera Nacional, halo ação protesta ou de contra a decisão do Parlamento Nacional, tam baloca orçamento e reproposta orçamento geral do Estado, batina ringua, ruanura e sintolo, atu só-sacareta no laptop, badeputado, fom, sexta legislatura. Tambane, deputada bancada CNRT, Veneranda Lemos, Ruso Presidente do Parlamento Nacional, atu consideração protesta ou se movimento Aliança Malbera Nacional, rodé elimina orçamento só-sacareta no laptop, badeputado, sexta legislatura. A discussão hoje é 2023. Ita bele concedera atu raçai orçamento nebema que jovem sira oras nehaquilar, universitário sira haquilar, katak ita diakliu parlamento nacional hapara atu só-sacareta. Hal concorda? Hal concorda te tebes? Hal concorda te tebes? Hal concorda te tebes? O governo mostrou a atenção e o Parlamento Nacional nos aprovação. Nenemos deputado bancário junto Luiz Roberto, no dar segundo vice-presidente do Parlamento Nacional, preocupação do movimento do Parlamento Nacional se considera tamborçamento básico secreto no laptop. Seja processo de discussão. O governo, O que é que a universidade não tem a razão, mas o que é o seu parlamento? Para o Belo Horizonte, não é importante, mas o impacto é muito mais do Estado. Para o Belo Horizonte, não é importante.